A saúde capilar é fundamental para a autoestima e para a qualidade de vida e esse é o tema do programa de hoje. Vamos saber o que é mito ou verdade com relação ao cuidado com os fios. Qual o segredo para ter um cabelo bonito e saudável? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TVAO. Vem com a gente! Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Carol Berger, cirurgiã geral, pós-graduada em dermatologia e também em tricologia. Doutora Carol, que prazer ter você aqui na Nossa Saúde. Obrigada por aceitar nosso convite e por vir até aqui. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, sempre conversando de assuntos tão construtivos como a saúde e falar de cabelo. Cabelo é uma coisa que as pessoas muitas vezes lidam como estética, mas é parte da nossa saúde. O couro cabeludo é um anexo, é parte da nossa pele, nós temos os anexos, os cabelos. Então isso é muito importante a gente cuidar porque é saúde. Com certeza. E a gente vai trazer todas as informações para vocês aí de casa a partir de agora. Agora, você falou aí, né doutora, que na verdade a gente tem que cuidar dos fios, mas tudo começa com o couro cabeludo. É isso? A saúde começa ali? Exatamente. A saúde do cabelo começa no couro cabeludo. O couro cabeludo tem que estar saudável, ele faz uma microbiota, então a gente tem que ter cuidados com esse couro cabeludo, questão de umidade, questão de caspa, seborréia, todas essas questões que podem envolver e acabar desencadeando doenças do couro cabeludo. Sem falar nas outras condições crônicas que a gente tem de couro cabeludo também, como as alopécias, que são as quedas de cabelo, crônicas que vêm acompanhando as pessoas ao longo da vida e afetam muito a autoestima, principalmente dos homens, né? As quedas de cabelo mais agudas, como a gente viu aí no Covid, né? As pessoas, a tricologia mudou depois do Covid, eu acho que o consultório do tricologista era antes uma coisa e depois do Covid virou outra, né? As doenças aí esporádicas, né? Como as caspa, fungo, todas essas outras doenças que a gente tem e tem que estar o tempo inteiro cuidando do seu couro cabeludo para que fique, além de bonito, saudável também. Agora, como é que a gente deve, no dia a dia, cuidar do nosso couro cabeludo para evitar tantos problemas como os quais você citou aí? Então, o couro cabeludo, ele faz parte da nossa pele, né? É uma região que tem os anexos, que são os folículos pilosos, que são os cabelos, né? E esses anexos, eles acabam tendo por trás deles toda uma estrutura, né? Não é só o cabelo. A gente tem um folículo piloso, que tem uma glândula anexa, esse folículo piloso, que é o que provoca a oleosidade do nosso couro cabeludo, que é o que faz essa proteção. Nós temos o pilo eretor, então às vezes o cabelo fica mais armado. Tem um sistema ao redor daquele cabelo, não é só uma estrutura, como as pessoas dizem, ah, o cabelo é uma estrutura morta porque a haste dele é morta, mas o couro cabeludo é vivo e a gente tem que tratar ele como uma estrutura anexa da pele e tomar cuidado com temperatura de chuveiro. Que deve ser o que? Morna? Sempre morna. Eu falo para os pacientes, não é para fazer a escaldadura do couro cabeludo. Eu faço isso. Não pode, principalmente no inverno acontece muito. É a água pelando, assim. E a água pelando piora todas as doenças de couro cabeludo. De pele também, né? De pele também. As dermatites, as coceiras, os pruridos, tudo isso realmente a gente tem que ter cuidado. Temperatura do chuveiro, hábitos de limpeza, né? De lavagem do couro cabeludo, muitos mitos aí que a gente tem. Pais deles. Lava todo dia, não lava todo dia. Isso é interessante, né? As pessoas... Eu escuto muito assim, ah, eu lavo menos vezes para cair menos. Isso não existe. É mito. É mito. Isso não existe. O nosso cabelo, assim como a pele está se renovando constantemente, a gente tem uma camada queratinizada que está o tempo inteiro se renovando, o cabelo também tem o seu ciclo, né? Ele tem o tempo de nascer, crescer, permanecer e cair. Então, o cabelo tem esse ciclo, esse ciclo é geneticamente determinado, né? Tem pessoas que o cabelo cresce um pouco mais rápido, pessoas que crescem um pouco mais devagar, é claro que tudo isso depende do arcabouço que a gente vai dar para esse cabelo, né? Nutrientes, vitaminas, que isso é tudo sistêmico, é uma coisa que vem sanguínea, né? Para nutrir aquele cabelo ali. Mas o cabelo tem seu ciclo. E a gente perde todo dia em torno de 150, 200 fios de cabelo normalmente. Isso não significa problema nenhum. Agora, a partir daí é que deve haver uma tensão. Isso é completamente normal. Eu costumo dizer que as pessoas têm um padrão, né? Então, tu sabe o quanto o teu cabelo cai. Sabe quando é demais, né? Que chama a tensão. Não, e sabe quando ele muda o padrão, né? Então, a história de não lavar para o cabelo não cair, ele vai desprender do couro cabeludo 150, 200 fios por dia. Se você deixar três dias para lavar, a sensação de que o cabelo está caindo é muito intensa. Porque tu juntou aquele cabelo de três dias que você está sem lavar, né? Então, pode lavar todos os dias. Ah, pode lavar todos os dias, mas não precisa lavar todos os dias. Depende de cada um. É igual a pele. Tem gente que tem pele oleosa, tem gente que tem pele seca. Tem gente que tem o couro cabeludo um pouco mais oleoso, com uma tendência mais a seborréia, que precisa fazer essa lavagem diária. E isso não tem problema nenhum, porque está de acordo com a pessoa, de acordo com o que o organismo dela produz. Agora, uma pessoa que tem cabelo seco, não tem a necessidade de lavar o cabelo todo dia, porque ela vai estar ressecando mais. Então, a rotina do cabelo, da saúde do couro cabeludo é individual, né? Tem gente que lava todo dia e tem a sua saúde do couro cabeludo. E tem gente que lava a cada dois, três dias e o cabelo está ali bem, não ficou oleoso, não ficou com aquele aspecto ruim e consegue manter tranquilamente. E na hora de escolher um shampoo, um condicionador, o que as pessoas devem levar em consideração? Então, muitas pessoas acham que o condicionador, ele é necessário, né? E na verdade ele não é necessário. O que a gente precisa para a saúde do couro cabeludo? A distringência, aquela limpeza do couro cabeludo e da haste também. A haste fica suja pela poeira, pelo meio ambiente, pelo nosso contato com o travesseiro, passar a mão no cabelo, isso tudo... Academia, suor... Academia, suor... É, academia e suor vai mais no couro cabeludo daquela produção, né? De oleosidade, de sudorese. Mas a haste também fica suja. Então, quando a gente escolhe um shampoo, a gente tem que escolher um que tenha uma distringência boa e que também, ao mesmo tempo, não resseque o cabelo. Então, tem substâncias que tem que conter nesses shampoos, emolientes, que além de limpar, ele também está, de alguma forma, hidratando esse cabelo, dando esse aspecto de brilho, né? E o shampoo vai no cabelo todo. O condicionador, ele não vai no cabelo todo. O condicionador não vai na raiz. O condicionador, quando vai na raiz, ele acaba desencadeando alterações do couro cabeludo. Então, assim, o condicionador é, costumo dizer, 3, 4 dedinhos abaixo da raiz para que ele fique saudável. O que o shampoo não pode ter, assim, na hora de comprar, né? Escolher, tipo, esse shampoo aqui, não. Ele tem tal componente que não seria indicado. Tem algum... Tem muitos componentes que prejudicam dos shampoos que não têm uma elaboração tão grande. Então, chumbo, a gente tem nessas formulações, os parabenos, que tudo isso acaba fazendo mal para o nosso organismo. Então, quanto menos, melhor. E com relação a dormir de cabelo molhado, pode ou não pode? Não pode. Dormir de cabelo molhado, jamais. Por quê? Porque fica aquela umidade retida no couro cabeludo. Aquela umidade vai propiciar o crescimento de fungos, né? Piorar o crescimento das bactérias também. Sempre que a gente tem um ambiente de fungo, junta um pouco mais de bactéria também. E isso vai desenvolver, geralmente, a caspa, né? Que a caspa nada mais é do que uma produção excessiva de sebo que acaba propiciando a junção de bactérias ali e tornando esse um ciclo vicioso de descamação do couro cabeludo. Descama, fica sensível, junta mais micro-organismos, mais... E a gente não consegue encerrar esse ciclo, né? Então, nem pensar. E ainda na hora de dormir, alguma dica? Prende o cabelo, não prende, faz uma trança, faz um rabo pra evitar que os fios fiquem soltos e, de repente, enfim, amassem, enfim... Amarrar o cabelo, tracionar o cabelo nunca é bom. A gente tá o tempo inteiro com esse... Eu faço isso muito. É, a gente tem, inclusive, alopécias de tração, né? Pessoas que estão o tempo inteiro amarrando aquele cabelo, não tá puxando aqueles fios e fazendo uma resistência contra esse couro cabeludo, né? Então, assim, dormir com os cabelos presos, ele pode, além de fazer esse repuxamento, porque a pessoa se mexe na cama e vira, né? E pode acabar puxando mais esse cabelo ainda e estragar, né? A cutícula do cabelo, a beleza do cabelo. O que as vós já faziam e que é excelente pro cabelo são toquinhas. Dormir com a toquinha, principalmente tocas de seda ou fronha de seda, que dá aquela... né? Um sedoso pro cabelo não tá a noite inteira ali. Em contato, em atrito com aquela superfície. E pra quem usa muita chapinha, babyliss, né? Como é que as pessoas podem evitar estragar tanto o cabelo? O que que dá pra fazer pra amenizar isso? O ideal mesmo é... É não usar. É não usar, mas não tem como, né? A gente sabe que na vida real a gente realmente precisa lançar mão de alguns artefatos pra tá aí com o cabelo sempre bonito. Protetores térmicos. Sempre, tá? Então tem cremes de pentear, em spray, em creme, em forma de gel, diversos formatos, cada um pode escolher o que fica mais cômodo. Que tenha uma proteção térmica. Porque o secador tem uma temperatura muito alta. A chapinha mais ainda, né? Isso danifica o fio, ele não tá preparado, ele não foi feito pra essa temperatura tão alta. É agressivo, né? É extremamente agressivo. Então esses protetores térmicos fazem com que o dano seja menor. E outra coisa é secador do frio, né? As pessoas não pensam nisso. O secador no quente, ele faz a moldagem do cabelo. Mas pra secar, a gente pode secar o cabelo no frio. Seca o cabelo no secador frio e depois quando precisar fazer... Faz a finalização. Faz a finalização só com o secador no quente pra não tá dando aquele calor por muito tempo pro fio. E evitar usar todos os dias. Evitar usar todos os dias, vai alternando. Importante também sempre manter o cabelo hidratado, porque essa temperatura vai desidratando aquela haste capilar, né? Então, hidratações recorrentes, máscara em casa, né? Comprar a máscara, deixar no cabelo em torno de 10, 15 minutos. Pelo menos uma vez por semana. Pra fazer esse tratamento um pouco mais profundo. Porque acaba que no banho a gente lava, passa o shampoo, passa o condicionador, saiu. E não tem muito tempo de contato da substância com o couro cabelo... Com a haste do cabelo ali, né? Pra fazer esse processo de hidratação, de humectação. O cabelo não tem nem tempo de absorver aquela substância. Então, essas máscaras recorrentemente aí em casa, deixar um tempinho a mais. Às vezes, colocar, inclusive, coloca a máscara, bota uma toalha quente. Isso ajuda a absorver um pouco mais as substâncias também. Isso é excelente. Dicas caseiras. Dicas caseiras. Dicas caseiras, tranquila em casa. Não precisa estar todos os dias no salão de beleza pra ter um cabelo bonito e saudável. São cuidados básicos. Então, a gente faz uma pausa agora. A gente vai pro intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações pra você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista hoje, conversando com a doutora Carol Berger, que é cirurgião geral e pós-graduada em Dermatologia e em Tricologia. Aliás, só pra quem é em casa, quem tem dúvida ainda, o que exatamente é Tricologia, doutora? Tricologia é uma subespecialidade da Dermatologia que estuda especificamente o cabelo. A Dermatologia é a especialidade que estuda a pele como um todo. Dentro da Dermatologia, a gente já tem uma parte capilar no currículo, mas a Tricologia se aprofunda mais ainda somente nos cabelos e pelos. Você falou no primeiro bloco que existe um consultório do Tricologista antes da pandemia e depois da pandemia. O que você tem visto muito no consultório pós essa pandemia? Que tipos de problemas têm sido mais frequentes com relação ao cabelo, doutora? Acho que tudo começou na pandemia. O Covid faz um processo inflamatório sistêmico muito grande. Tudo que é pró-inflamatório, que faz alteração de estresse oxidativo desse organismo, como por exemplo, grandes estresses emocionais, alteração de sono muito grande, alimentação, pessoas que perdem grande peso, que oscilam tanto de peso, que tem aquele estresse além do que o organismo está acostumado, já tem a possibilidade de fazer o efluvio, que a gente chama efluvio telógeno. O organismo todo sofre. Todas as células ficam com estresse oxidativo. E o cabelo não é diferente. Ele sofre também. Então, o ciclo capilar, ele é alterado quando a gente tem algum processo de dano intenso ao organismo. Ao invés de ele permanecer, a gente tem a parte que o cabelo nasce, cresce, permanece e cai. Esse ciclo é alterado com alterações hormonais e alterações inflamatórias. E o Covid foi uma inflamação sistêmica muito grande. Então, o consultório, o tricologista, começou a ter muito mais frequência. Antigamente, a gente tinha quedas capilares mais crônicas. O paciente que teve um afinamento a vida inteira do couro cabeludo, que tem aquela tendência a calvície, que já é uma característica familiar, que já está acostumado com isso, mas é uma coisa de longa data, não é uma coisa aguda. No Covid, a gente viu as pessoas realmente perdendo grandes quantidades de cabelo de forma muito aguda pelo processo inflamatório muito intenso. E aí, como é que tem sido o tratamento para essas pessoas? O que tem de opção hoje? Porque não é preciso a pessoa conviver. Dá para recuperar esses cabelos? Com certeza. Esse processo inflamatório a gente pode reverter. Então, a partir do momento que a pessoa está se recuperando, esse cabelo também vai se recuperar. A gente pode fazer diversas coisas para auxiliar o tempo do cabelo. O cabelo tem o tempo dele, mas a gente pode dar aquele auxílio. Suplementação vitamínica. As vitaminas são muito importantes para o couro cabeludo. Às vezes as pessoas dizem, ah, meu ferro está bem, mas para o cabelo ele não está no nível que vai chegar no cabelo. Eu costumo dizer que todos os nutrientes do nosso organismo são utilizados para o organismo, para a bomba cardíaca, para a produção de células. No cabelo chega o que sobrar, não é prioridade para o organismo. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro dosando as vitaminas, suplementando o que é necessário, vendo se não tem alterações hormonais. Tireóide é uma coisa que mexe muito com o cabelo. E excluindo, fazendo um diagnóstico adequado, tirando todas essas outras causas. Associado à tricoscopia, que é o exame que a gente faz com uma lente de aumento específica para olhar o couro cabeludo. Não tendo alteração naquele couro cabeludo e tendo essa queda intensa, a gente denomina que isso é um efluvio telógeno. Então, não tem nenhum outro tipo de alteração. Por que é importante ir no tricologista? Porque tem diversas outras alterações que a pessoa diz Ah, eu estou perdendo meu cabelo por estresse. E na verdade não é. Pode ter uma alteração hormonal, uma alteração vitamínica grande. Então, a gente precisa realmente avaliar essa saúde do cabelo como um todo. Isso faz parte da saúde. Às vezes o cabelo cai por uma coisa muito mais importante. Ele só é um sinal do que o organismo está passando. Acaba que muitas pessoas acham que é normal ou vão se acostumando com aquilo. Mas então, ao perceber que o cabelo está caindo demais, coceira, qualquer coisa, procura um tricologista para justamente fazer essa análise e ver se é algo mais grave, se realmente é algo simples. Mas não dá para a gente ficar deixando isso muito para frente, né, doutora? O que eu digo é que o tempo é muito importante. Nas alopécias com característica mais genética, né, nas alopécias androgenéticas que o cabelo tende a ir afinando ao longo da vida, o paciente chega 10 anos depois e diz Ah, porque eu percebi que o meu cabelo começou a afinar quando eu tinha uns 25, mas agora que ele está fazendo falta. Eu falei, olha, se tivesse vindo naquela época, hoje não estaria assim. E as perdas agudas, da mesma forma, o paciente perdeu grande quantidade de cabelo, quanto mais tempo ele demorar para iniciar um tratamento, ele vai seguir perdendo. Na grande maioria dos casos, a gente não faz com que nasça mais cabelo, a gente freia a queda. E fazendo isso, a gente já tem uma ferramenta excelente para a recuperação do próprio organismo. E a tecnologia está aí a favor de quem está com uma perda grande de cabelos ou quem tem algum tipo de problema no couro cabeludo, enfim? A gente pode contar com a tecnologia hoje? Com certeza. Os tratamentos capilares vêm avançado muito. A gente não tinha tanto estudo robusto sobre couro cabeludo, sobre doenças do couro cabeludo e como tratar. Cada vez mais isso vem aumentando. A gente sabia de poucas coisas, alopecia androgenética, ah, trata assim, trata assim. E não se viam outras possibilidades. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de tratamento. Nós temos equipamentos de LED, de luzes, que não é propriamente um laser, mas são luzes que fazem uma fotobiomodulação no couro cabeludo. Então, colocando a luz no couro cabeludo, as células são induzidas a trabalhar um pouco mais, né? Ela faz essa modulação daquele ciclo capilar. Então, a tecnologia vem para somar muito nos tratamentos e hoje em dia perder cabelo e ter doenças do couro cabeludo é uma escolha do paciente porque a gente tem muitas opções de tratamento. É isso aí. Doutora, vamos agora mudar um pouquinho de assunto e falar sobre os cuidados, né? A gente está na temporada de verão. E aí, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem nessa época ao cuidar ou deixar de cuidar do seu cabelo? Então, pior de tudo, né? Sal e cloro. Então, mar e piscina é o que detona. O sol também. O sol acaba ressecando esses fios, né? Mas a água da piscina e do mar... É o pior de tudo. São as piores. São as piores. Porque a pessoa vai tomar o banho de mar e não tem nenhum cuidado depois. O que a gente pode fazer para atenuar todo esse dano? Não vai deixar de tomar banho de mar, não vai deixar de aproveitar o verão. Sempre que sair da piscina, sair do mar, lavar o cabelo. Pode ser como... Leva uma garrafinha para a praia, lava o cabelo. Ou toma um banhozinho de chuveiro para tirar aquele sal e aquele cloro. Porque eles vão sendo absorvidos conforme ele fica em contato com a ácido capilar e ele provoca uma desidratação. Então, o cabelo no fim do verão está completamente desidratado, quebrado, as cutículas abertas. E daí, realmente, é muito mais difícil tratar do que prevenir. Cremes, protetores, solar para cabelo? Protetor térmico, sempre. O mesmo raciocínio que a gente utiliza para secador, para chapinha. Nós passamos o dia inteiro sob o sol e esse cabelo vai esquentando. Então, sempre protetores térmicos. Falando em outro assunto, que não é a haste do cabelo, mas em couro cabeludo. Principalmente os pacientes que têm uma calvície, tem risco de câncer de pele no couro cabeludo. Então, bonés, lesões que coçam, que descamam, que sangram. Tem pacientes que têm casquinhas, né? Ai, criou uma casquinha, passei a mão, sangrou. Isso pode ser um câncer de pele no couro cabeludo. Isso existe também, couro cabeludo também é pele. Então, bonés, aí o tempo inteiro debaixo do guarda-sol, protegendo o couro cabeludo e fazendo os cuidados com a haste capilar para manter a saúde e o cabelo sempre bonito. Doutora, uma boa hidratação e uma boa alimentação também ajudam nos cuidados e na saúde do couro cabeludo, dos cabelos? Com certeza. Os nutrientes são muito importantes para o cabelo. Então, uma dieta balanceada que tenha a quantidade adequada de ferro, zinco, magnésio, selênio, isso não precisa muito. As pessoas falam, ai, preciso muito repor vitaminas. Se a dieta for balanceada, frutas, verduras, folhas verdes, todos os alimentos conseguem trazer em algum teor essas vitaminas que a gente precisa. Então, uma alimentação balanceada com certeza está super relacionada com a saúde do cabelo, sim. E da pele também. E a nossa equipe conversou com uma nutricionista que deu dicas de alimentos que podem ajudar a gente a manter a saúde dos cabelos. Olha só! Quando o assunto é saúde capilar, a primeira coisa que a gente precisa pensar são os nutrientes. Afinal, todo o nosso cabelo, desde o comprimento do fio, o crescimento, são baseados em nutrientes. E os principais nutrientes são ferro, vitaminas do complexo B, zinco, vitamina C, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os alimentos que contêm esses nutrientes. Claro que a gente precisa lembrar que a queda de cabelo, ela tem diversas causas. Então, a gente precisa sempre procurar um especialista para a gente adequar a causa. Mas vamos ver aqui hoje quais são os principais alimentos que podem te ajudar na saúde do seu cabelo. O primeiro nutriente que não pode faltar na sua alimentação diariamente são as proteínas. Nosso cabelo inteiro é feito de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles viram as proteínas. E um alimento super prático, barato e fácil de você incluir no seu dia a dia são os ovos. Os ovos, além de terem essas proteínas, eles são ricos em vitaminas do complexo B e também em biotina, que é essa vitamina do complexo B, que ajuda no crescimento e engrossar o fio do seu cabelo também. Além dos ovos, como fonte de proteína, nós temos também as carnes, a carne vermelha, o frango, o peixe. Para quem é vegetariano ou vegano, temos também as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. Então, incluem todas as suas refeições. Então, pelo menos três refeições de dia. No dia, nós temos que ter proteínas, porque senão esse cabelo não vai crescer e seu cabelo vai ficar muito fino também. Outro nutriente que não pode faltar na sua alimentação é o zinco. E é no abacate uma das principais fontes de zinco que a gente tem. O zinco é fundamental, tanto para o crescimento do cabelo, para que a gente consiga evitar a quebra do seu cabelo também. Para quem não gosta de abacate, fica tranquilo que nós temos zinco em outros alimentos, como nas proteínas também, principalmente na carne vermelha, e também nos cereais, como o feijão, a lentilha, nós também temos. Então, se você não gosta de um alimento, fica tranquilo, procure essas outras fontes que vão te ajudar a ter um cabelo menos quebradiço também. Outra grande causa da queda de cabelo é a deficiência de ferro, principalmente em mulheres. A falta de ferro faz com que o cabelo caia com mais facilidade. Então, pensar em alimentos fontes de ferro é importantíssimo. Aqui a gente tem a couve, um alimento tipicamente brasileiro, fácil da gente fazer, que é riquíssimo em ferro. A gente pode pensar também em espinafre, em brócolis. Todos esses alimentos verdes e escuros, eles têm grandes fontes de ferro. Além do feijão, da lentilha, do grão de bico, que também tem. O que a gente só precisa lembrar é de um detalhe importante. Que esses alimentos fontes de ferro, que eu comentei agora, eles precisam de um lindo nutriente para serem absorvidos, que é a vitamina C. Aqui eu trouxe a laranja, também fácil da gente consumir, mas pode ser limão, pode ser acerola, abacaxi, morango. Porque se a gente não combina esse tipo de ferro com a vitamina C, a gente não vai conseguir absorver. Por isso que é sempre importante que a gente faça essa combinação, a vitamina C, com essas fontes de ferro, para que você potencialize a absorção e a gente mantenha os seus níveis de ferro adequados no seu corpo. Como vocês podem ver, a nutrição é fundamental para o nosso cabelo. E agora nós temos várias opções para você incluir diariamente na sua alimentação. Só uma ressalva, o seu intestino, ele precisa estar bem para que você consiga absorver todos esses nutrientes. Afinal, o intestino é um órgão de absorção. E se você come, mas você não consegue digerir e absorver bem, esses nutrientes não chegarão no seu cabelo. Então capricha na sua alimentação e cuida do seu intestino, que o seu cabelo com certeza vai melhorar bastante. Doutora, a gente viu aí, né, então, essas boas dicas aí de alimentos que a nutricionista trouxe para a gente. Então cuidar da alimentação só reforçando é fundamental e não só para o cabelo, né? Não, a alimentação é... toda alimentação é para o nosso organismo, é para o sistema como um todo, né? É sistêmico. Então, uma boa alimentação com certeza vai propiciar o melhor funcionamento do organismo, uma pele mais bonita, mais saudável e, consequentemente, também um cabelo mais saudável. Aproveitando a questão da alimentação e aí a gente já pensa em exercício físico, e na hora que vai correr ou fazer uma academia sua, é importante que lave o cabelo logo depois, amarre? Qual é a sua recomendação? Quando a gente amarra o cabelo, ele tem que ser levinho, né? Não pode ser um trauma para o cabelo ele ser amarrado, né? Então, amarrar, não precisa puxar o cabelo no máximo, coloca uma borrachinha, principalmente a dica para as mulheres, aquelas borrachinhas que não tem metal, porque o metal acaba agarrando no cabelo e quebrando no momento que vai puxar ele para tirar, né? Foi para a academia, aquele cabelo estando com oleosidade, tem pessoas que têm o couro cabeludo muito ressecado, que vão para a academia, acaba tendo um pouquinho de suor e não tem a necessidade de lavar. Mas estando com o couro cabeludo com oleosidade, com sudorese, fazer a lavagem e secar, né? Ou deixar ele secar espontaneamente, que seria melhor. Mas o pessoal vai para a academia e final de tarde dormir com o cabelo molhado, a gente já falou que nem pensar. E não pode. Mudando um pouquinho de assunto para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para as mulheres principalmente, né? Que estão na menopausa e aí mexe com as questões de hormônios. Qual o impacto disso na saúde capilar? Os hormônios, eles estão extremamente ligados com a saúde capilar. Eu costumo dizer que os pacientes, quando chegam no meu consultório, eu faço diversas perguntas que às vezes eles não me entendem muito bem. Mas por que ela está me perguntando isso? Eu venho aqui por uma queda de cabelo, né? E tem muita relação. As mulheres após a menopausa alteram seus níveis hormonais de testosterona, estrógeno, progesterona. Isso faz com que ocorra maior queda capilar e afinamento desse cabelo. Assim como as mulheres gestantes têm um cabelo, fica com o cabelo mais cheio, mais bonito, por conta da progesterona, As mulheres quando têm essa redução hormonal acabam tendo danos para os fios, né? Para o crescimento ali a partir do couro cabeludo. E o hormônio para o homem também é muito importante. A testosterona, testosterona e derivados da testosterona, eles propiciam a queda capilar, né? Então, pessoas que fazem reposição hormonal, é muito importante ter o acompanhamento do tricologista. Tem ferramentas que a gente pode lançar para que esse hormônio não atinja o cabelo, né? Que ele faça a parte boa no organismo, mas que ele não faça mal para o cabelo. Então, tem várias coisas que nós podemos fazer. E falando em hormônio, também tireoide altera demais o cabelo. Aconteceu alguma coisa, o cabelo piorou, sempre tem que investigar tireoide. Então, dá para a gente amenizar a situação, ou seja, não deixar que uma queda de cabelo se agrave por conta de um hormônio. Ou seja, vai procurar um tricologista o quanto antes, que dá, tem muita opção aí para amenizar o problema. Com certeza, com certeza. Mesmo tendo as alterações hormonais, o endócrino vai fazer a parte dele de regular esses hormônios, mas nós temos ferramentas específicas que agem no ciclo do cabelo, né? Que cortam aquele efeito de um hormônio que vai propiciar o afinamento e a queda do cabelo. Então, tem várias ferramentas que nós podemos utilizar. Só o mais importante é entender o diagnóstico de queda capilar, de transtornos do couro cabeludo, é o mais importante de tudo. Então, teve alguma alteração, vai fazer um diagnóstico adequado. Às vezes as pessoas seguem em casa, ah não, vou passar o shampoo. Comprar alguma coisa na farmácia. Comprar na farmácia, a minha vizinha usa, a mãe deu certo e tal. E acaba postergando isso, não tendo um diagnóstico adequado e daí o problema nunca vai ser resolvido. Isso aí, excelentes dicas e orientações. Doutora, um prazer enorme conversar com você. Obrigada por estar aqui e auxiliar aí o nosso público com tanta informação importante. Obrigada, Rafa, foi um grande prazer. E assim então, nós estamos encerrando nossa saúde de hoje a você. Obrigada pela audiência. A gente se vê num próximo programa e muito mais informações pra você. Tchau, tchau.